Oi galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Raíssa Carvalho e esse é um vídeo, é uma tentativa de vídeo um pouco diferente aqui no canal. Pra quem não sabe, eu organizo aqui na cidade, eu junto com uma amiga, né, Patrícia, nós organizamos aqui na cidade um encontro de leitores e eu vou falar sobre ele agora. Então, nós organizamos esse encontro de leitores que começou no finalzinho de 2023, né, o primeiro encontro foi em outubro de 2023 e o último que tivemos foi agora dia 13 de fevereiro. Então, eu tinha decidido no dia 13 que eu ia fazer um vlog pra mostrar o encontro, mas gente, eu sou uma lástima pra filmar na frente das pessoas, pra gravar nos lugares, assim, eu fico muito travada, muito envergonhada. Então, eu até fiz uns takes lá, tem umas filmagens e ao longo desse vídeo eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, mas eu tive que finalizar em casa, né, e conversar sobre o que eu queria conversar lá, vou ter que conversar aqui, porque a minha vergonha não me permitiu fazer diferente. Então, tá, eu queria explicar um pouco sobre o que é o encontro de leitores, falar do livro que nós escolhemos pra debater em fevereiro e mostrar aí como foi um pouco o encontro, o clima, do que rolou por lá, porque eu tenho, como eu disse, os takes. Então, é isso. O encontro de leitores é uma proposta bem descontraída, né, então nós temos alguns encontros que são apenas temáticos, sem um livro específico pra ler, como vai ser o caso do encontro de fevereiro, eu falei aí errado, era janeiro, eu falei fevereiro, então o encontro de fevereiro que será sobre Ásia, né, o tema é Ásia, então livros que se passam na Ásia e o de março nós já temos o livro escolhido que será o Bem-vindos à Livraria Rio Nandong, que foi uma das minhas leituras preferidas de 2023, mas a galera escolheu fazer a leitura dele agora em março, e eu tô feliz de poder conversar com mais pessoas sobre esse livro, porque ele é um livro muito especial. Então, o que acontece? Nos encontros temáticos, nós nos encontramos em determinado lugar, a gente sempre escolhe um café, um bistrô, alguma coisa assim bem legal aqui na cidade, nós somos de Aracaju, para nos encontrarmos e conversarmos sobre aquele tema, então a gente dá sugestão de livros, e é uma troca, enquanto a gente vai beliscando ali uma comida, fazendo um lanche, e a gente vai conversando, então quando nós temos o tema, a gente leva nossos livros que a gente acha legal indicar sobre aquele tema, e a conversa vai fluindo. Eu e a Patrícia, a gente sempre elabora alguma dinâmica para puxar o assunto, porque sempre tem aquelas pessoas que são mais travadas, né? Então, sempre tem uma dinâmica, sempre tem sorteio de livro, e sempre tem um brinde também envolvido. O livro que nós escolhemos para conversar em janeiro foi o livro Dois Irmãos, do Milton Ratum, e assim, eu achei que foi uma escolha muito legal. Não teria sido um livro que eu ia pegar agora para ler, inclusive eu nem tinha ele na edição física, eu adquiri ele em e-book para ler, e foi uma leitura muito impactante, muito especial para mim, eu não imaginava que eu ia gostar tanto desse livro. Do que se trata, os dois irmãos, né? No caso, são irmãos gêmeos, é Jacob e Omar, eles são descendentes de libaneses, né? Aquela família é descendente de libaneses e mora em Manaus. Então, a gente tem todo um clima de imigrantes ali naquela região, e a mistura que isso gera dentro daquela casa, né? Desde a decoração, que também é mencionada, a frente da casa é muito mencionada com os azulejos, que o narrador diz para a gente que são muito bonitos e muito característicos ali daquela casa. E também as vivências do povo manauense, né? Do que acontece ali, das especificidades da região mesmo. Então, esses dois irmãos, eles se odeiam, e eles vivem numa família que tem um clima muito, eu vou dizer estranho minimamente, para mim, né? Enquanto o leitor, eu estranhava muitas coisas que eram ditas ali, que eram feitas naquela família. E esse clima de tensão e de ódio, ele só cresce no relacionamento desses dois irmãos. E enquanto o leitor, lá no grupo mesmo, a gente mencionou que parece que a família não tentava, em momento algum, sanar essas diferenças, eles só faziam aumentar o espaço, o distanciamento entre esses dois irmãos. Então, é um livro que ele tem ali umas pinceladas de conteúdo histórico, né? Porque eles atravessam a ditadura militar no Brasil, então tem episódios, assim, bem marcantes, da represália militar aos posicionamentos de alguns professores, por exemplo, né? Os próprios personagens participando de alguns encontros clandestinos. Enquanto a gente vai vendo a vida desses dois irmãos seguindo caminhos totalmente diferentes, um muito bem sucedido, economicamente falando, profissionalmente falando, e o outro, assim, um constante errante, sabe? Que é uma pessoa que tá sempre ali tentando alguma coisa, mas nada vinga na vida dele, enquanto ele tem um relacionamento, assim, problemático com a mãe, com o pai também. São cenas, assim, muito marcantes e eu fiquei muito feliz de ter dado a chance de ler esse livro e muito feliz da discussão que rolou lá no grupo, né? Porque muitos pontos foram trazidos à tona que, enquanto a gente que tá lendo sozinho, a gente às vezes não pensa, mas o colega pensa. Do mesmo jeito que também a gente traz pontos importantes pra discussão. É muito legal a leitura, né? E o debate depois, em conjunto, ali no coletivo, porque o livro cresce, né? Outras experiências se unem às nossas e o debate fica muito rico. Então, a mãe desse livro, ela é uma mãe... Eu não sei se eu posso dizer que ela é uma mãe problemática, mas ela é uma mãe que protege muito um dos lados. E tem uma coisa, uma tensão sexual no livro inteiro, que envolve praticamente todos os personagens ali, uns com os outros. É um... Tem esse clima de tensão sexual que é muito forte. E aí, outros assuntos foram trazidos à tona lá no grupo, como essa mãe que sempre foi uma mulher muito só, né? Como talvez faltasse referências de maternidade pra ela. Então, a gente sai de lá pensando, é, talvez não fosse bem assim como eu imaginava, né? Essa coisa que a literatura e que a ficção faz muito bem, né? Que é de plantar ali um pouquinho de empatia, que seja pelas diferenças, pelo outro, né? É despretensiosamente, mas isso ocorre. Então, tivemos lá o encontro, conversamos sobre esse livro fenomenal, que se você não leu, dê uma chance, literatura nacional de altíssima qualidade. Já quero ler outras coisas do Milton Ratum. E depois, enquanto rolava ali a nossa dinâmica, nós fizemos uma pescaria com partes, né, da história, pra poder puxar mesmo o assunto. Como eu disse, sempre tem uma pessoa ali que é mais caladinha e tal. E tivemos o sorteio, como sempre, dos livros. E eu vou deixar aqui agora alguns takes pra vocês, mostrando o lugar que nós escolhemos, que foi no Bistrô Café Passado, aqui em Aracaju. Vocês vão ver um pouquinho do ambiente, um pouquinho da mesa que nós arrumamos pra receber o pessoal do encontro. E depois eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostariam de participar de um encontro desse tipo. E eu prometo que vou me empenhar mais pra fazer vlogs, assim, externos, né? E tentar destravar isso em mim, porque é uma necessidade minha mesmo. Eu tenho muita vontade. É um conteúdo que eu gosto muito de consumir, mas que eu não gosto... Eu não consigo fazer. E aí eu tô me desafiando e eu quero que vocês me digam o que vocês acham dessa ideia, né? Se vocês gostam de vídeos assim nesse formato de vlog também. Eu tô me desafiando e eu tô me desafiando e eu tô me desafiando. E aí eu tô me desafiando e eu tô me desafiando e eu tô me desafiando. E é isso, gente. Foi assim o nosso encontro, né? Um pouquinho do nosso encontro, como eu falei. Eu sou muito travada pra me comunicar, assim, pra filmar em ambientes externos, pra gravar em lugares e principalmente se precisar que eu fale. Mas eu queria deixar aqui um pouquinho do que foi, né? Pra poder compartilhar com vocês a minha alegria, porque esse projeto é uma coisa que me deixa muito feliz, muito alegre. Que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. E aí finalmente eu e Patrícia nos unimos nessa empreitada aí e tá dando certo. Um cheiro, deixa aqui seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e até a próxima.